Bom dia, com muita paz e alegria meus amados. Chegou a hora da escadaleira 12.46 e eu prendi aqui no torno desta maneira, por isso que eu sempre começo em aberto para cada um que quiser fazer desta maneira, fazer ok? Então vocês, vamos lá, ela já está aqui ó, direitinho ali. Porque a Salvati, ela não é muito precisa em relação a posição desta escadaleira não, tá? Então eu estou alinhando aqui por cima e vou tentar prendê-la, não sei se irei conseguir. Só espero que ela não se mexa ao tocá-la. É, eu esperava que ela não fosse se mexer, mas ela se mexeu. Então vocês, começa tudo novamente e espero que vocês tenham paciência, porque é no mínimo, uma hora só para fazer isso. Deu um trabalho danado e começa tudo de novo. E o porta-cola está andando, para melhorar. Só para ficar legal, o porta-cola está andando. Se não, não tem graça. Você acha que teria graça se ele não andasse? A mão está na frente, né? É, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Agora, como que eu vou prendê-la lá embaixo? Que vocês não estão vendo, né? Poxa, vocês não estão vendo, né? Que chato. Como é que eu posso fazer alguma coisa por vocês? Eu nunca posso fazer nada. Cadê? Já está aparecendo e olhe lá, é só isso e olhe lá. Não dá para ser mais do que isso, não. A coisa está estreita aqui. Ok, boy. Olha. Fui falar isso para a minha anirra. Ela derrou, não gostou não de falar com ela o K-Boy. Minha anirra não gostou nem um tiquetinho disso. Ok. Muito bom. Isso é bom, tia. Ok? O que eu vou fazer agora é virá-la de posição, ok? Para pegar do outro lado, o outro bordo da mesma escadaleira. Deixa aí. Está atrapalhando, mas não tem jeito. Eu vou precisar. Ah, não. Nada disso. Eu falei uma coisa e vou fazer outra. Como que eu vou fazer e vocês mirarem. Como que eu vou fazer, eu sei. Como que vocês vão mirar, é que eu não sei. Mas... Nenhuma posição dá. E não posso fazer nada. Então, é preparar tudo e já voltamos. Ok, pessoal. Eu só virei para trabalhar no outro bordo, ok? A mesma coisa, é praticamente um espelho, um esperro, ok? Ela está aqui. E como eu disse antes, a salvagem não é muito precisa nessa posição, não. Então, eu estou alinhando ela por este pino aqui, ó. Tá? O primeiro pino. Ela só não pode andar. Ela só não pode andar. Vocês viram, não viram? Não dizem que não viram não, porque eu tenho certeza que vocês viram. Eu vou tirar aqui o zoom, porque eu quero fazer uma coisinha aqui muito interessante. Eu espero que eu consiga. Não, se eu não conseguir, paciência. Eu vou tirar aqui. E aí